Tem um bar no interior de São Paulo que recebeu a fama do bar que tem o pior atendimento do mundo. O dono é esse aí, ó, o seu Alfredinho. A história lá é o seguinte, ele não faz questão nenhuma de ser gentil, não agrada ninguém, só dá patada e mesmo assim o bar é um sucesso. A gente resolveu tentar entender por que todo mundo vai lá ser maltratado pelo Alfredinho. E o Rodrigo Garavini recebeu essa missão. Eu e a Dani e todo mundo aqui tá curioso pra saber como foi. Eu quero te convidar a assistir essa reportagem. Cuidado, hein, Garavini. Vamos ver aí. Rapaz, gravando matéria na rua, tá um calor, que sede. Parar no boteco aqui pra ver se a gente toma alguma coisa. Olha só esse beijo, tá bonitão, hein? Bate o ponto, já foi! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Ô, louco, bom dia! Bom dia? É? Ô, que isso, amigão, você não avisa que você vem, cara. Que situação que é essa, bicho? O senhor serve café aqui? O café vai na padaria, cidadão. Café é na padaria. Ou na cafeteria. Aqui é bar, boteco, cachaça, cerveja, whisky. Aqui é o lugar de ser vendido, isso aqui. O lugar de ser vendido, café, é na padaria. Bem-vindos ao bar com o pior atendimento do mundo. Isso graças a ele. Alfredo Wagner Hackmann, o Alfredinho frescão, mais grosso que parede de igreja. Eu não sei por que você vem assim. Eu não sou mal-humorado. Se a pessoa entrar aqui dentro, normal, Oi, Alfredinho, tudo bem? Vim aqui te conhecer, vim aqui tomar uma cerveja com você. Será muito bem atendido. Tem pessoas que vêm aqui, falam que eu sou uma maravilha, que eu sou um amor de pessoa. Porque a pessoa não me provoca. A pessoa não fica tirando eu, não fica filmando eu. Você entendeu? É isso que leva eu ao mal-humor. É só te filmar que te deixa mal-humorado? Ou alguma outra coisa também que vem, fala muito? Essa musiquinha que deixa eu louco. A tal da musiquinha é essa aqui, ó. Isso cola na cabeça da gente igual chiclete. Quem inventou a musiquinha foi o Thiago. É ele quem aparece na internet, batendo ponto no boteco e falando que é sócio do bar. Isso deixa o Alfredinho muito nervoso. Tem que falar que o bar não é nosso, o bar não é meu. Essa música que me irrita, essa voz que me irrita, cara. Peraí, peraí, peraí. O que está acontecendo? Que eu não estou sabendo de nada. Mas você acha que eu ia avisar você? Quem que avisou você de você ter vindo? Eu não estou sabendo de nada, o bar é nosso. Nosso não, o bar é meu. Está aqui, ó. Na verdade, eu não consigo nem lembrar de onde eu tirei essa música. Eu vi alguns vídeos que tinham algum tema semelhante e ficou na minha cabeça. Como fica na cabeça dos outros, ficou na minha cabeça. Eu falei, ah, não vou sofrer com isso sozinho, não. Vou espalhar para o mundo. Aí foi o que aconteceu. Sócios ou não, a verdade é que o Alfredinho está famoso. O pior boteco do mundo já tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e 460 mil no TikTok. Cada publicação rende milhares de visualizações. Tem gente até de outros estados vindo aqui. Veio três moleques de Goiás, montaram na caminhonete lá e desceram aqui na porta do bar só para vir aqui, tomar uma cerveja, abraçar eu e ir embora. Entendeu? Isso é gostoso. Isso é o lado bom. Você pegou aqui do meu... Ih, seu não. Meu, eu comprei. Eu fico muito feliz, né? Eu gosto, eu acho legal. A gente dá uma sensação de orgulho. Nossa, que legal, está atingindo tantas pessoas. A cabeça tem a bola para a sua, para pensar ela não tensa, né? E o atendimento ruim é a especialidade da casa. Qualquer deslize e a patada vem na hora. Hoje é sete horas que eu vou fechar. Vamos ver esse pastel, se está bom. Seco frito o pastel? Não, é minha avó. E o Alfredinho, é delicado? Tem vez que sim, tem vez que não. Cutucou a onça ali? Não, isso aí é normal com todo mundo, né? Se viajar alguém te cutucar, você também, você vai me responder. Mas parece que a vara é mais curta aqui ainda, né, rapaz? É preciso entender que o Alfredinho é dono de um boteco raiz. Aqui tem sino, martelo, rádio velho, celular tijolão, espada ninja e berrante. Viu? Para de tocar, senão daqui a pouco os boi começam a chegar aqui no front do bar. Chega tudo? Chega tudo os boi aqui, fica ruim pra mim depois, bicho. Alfredinho frescão, bruto, rústico e sistemático. O dono do boteco, zero frescura. Quem tiver afim, pode chegar. Mas não aperta muito, não. Mas viu, não parar com essa p*** de gravar, porque eu já tô com o saco cheio disso aí.